Eu sei que eu te amo demais, amor É verdade o meu sentimento Tá na cara do meu coração Tá no beijo, no teu calor Hoje eu ando feliz demais Vou sorrindo, vivendo em paz Meu amor, meu amor Talvez amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te prometer Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Meu amor, meu amor Eu sei, é amor e não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo, te amo Eu sei, é amor e não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo, te amo, tá no fundo do coração Talvez amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te prometer Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz E pra sempre viver em paz Te fazemos feliz demais Meu amor, meu amor, tá no fundo do coração Meu amor, meu amor Eu sei, é amor e não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você, preciso de você Te amo, te amo Eu sei, é amor e não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Meu bem, tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você, te amo, te amo Eu sei, é amor e não é paixão